Há dois dias do início do aberto da Austrália, o número um do tênis mundial Novak Djokovic foi detido novamente neste sábado em Melbourne, enquanto a justiça examina sua deportação por não ter se vacinado contra a covid-19. O governo australiano cancelou nesta sexta-feira pela segunda vez o visto do tenista Sérvio, mas não o expulsou imediatamente à espera de que a justiça se pronuncie sobre o recurso apresentado pelos advogados do tenista. Segundo a documentação apresentada na justiça, as autoridades australianas argumentam que a presença de Djokovic pode incentivar o sentimento anti-vacinas e por isso pediram sua expulsão. O caso está nas mãos da Justiça Federal Australiana. Há dez dias, o tenista viajou para a Austrália depois de ter conseguido uma isenção de vacinação dos organizadores do torneio por ter testado positivo para a covid-19 em dezembro. Mas ao chegar ao país, as autoridades não consideraram que uma infecção recente justificasse uma exceção, anularam o visto dele e o enviaram a um centro de detenção de imigrantes. Obrigado. 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 Obrigado.